Uau! Acredita que esse governo... Tem que tomar muito toadinho para me enrolar nessas histórias. Acredita que esse governo vai cumprir com a meta fiscal? Boa noite a todos, super educado, boa noite. Não é uma questão de acreditar se o governo vai cumprir ou não vai cumprir. Esse tipo de questão não é binária, certo? Você tem ali um gradiente de coisas que podem acontecer. Eles podem gerar um superávit muito... Só supondo a possibilidade, tá? Eles podem gerar um superávit muito bom. Eles podem gerar um superávit menos bom. Um superávit medíocre. Eles podem fechar no zero a zero. Eles podem fechar um pouco abaixo com déficit. Um déficit um pouco maior, um déficit absurdo e um déficit ridiculamente apocalíptico fim do mundo. Então não tem cumprir ou não cumprir, certo? É um gradiente de 350... De infinitas, tecnicamente, possibilidades. Esse gradiente de possibilidades é o que a gente tem que avaliar. Eu não vejo, simplesmente, desandando a regra fiscal. O cenário como um todo mostra, e todo mundo já está preparado para isso, a possibilidade considerável de não termos um superávit. Então a discussão toda é o quanto é mais provável que vaze para baixo. A pergunta que você fez não bate muito no que eu vou responder. Mas a resposta que eu paro para avaliar é essa. A resposta que eu paro para avaliar é o quê? Não vejo o governo simplesmente deixando desandar o fiscal. O trabalho que o Haddad tem feito até agora e a seriedade com a qual ele tem tratado a questão fiscal não me passa a ideia de que ele vai simplesmente deixar fazer o que bem quiser. Então, assim, vejo... E aí com o Tebet e por aí vai... Tem todo um grupo ali, um corpo ali, querendo que o negócio vá na direção certa. Então vejo muito possivelmente um déficit que não é o fim do mundo. Seria um déficit controlado. Seria agindo ali o máximo possível dentro do Acabou. Seria alguma coisa dentro do possível positiva. E não vejo desandando para o negativo e vejo ainda a possibilidade. Que eu não paro para botar na matemática, mas eu vejo a possibilidade de a gente sim ter um 0 a 0 ou muito próximo de 0 a 0 ou superávit, que eu acho que seria recebido por todo mundo como muito positivo. Então, assim, quando eu olho para frente, o ponto não é vai cumprir ou não vai cumprir a meta fiscal. O ponto é não acho que vai ser discrepante de um jeito absurdo. Eu acho que vai ter um esforço muito grande para que não seja discrepante de um jeito absurdo. E essa é a parte que me interessa. Nunca entrei nessa brincadeira com político nenhum. Nunca entrei nessa brincadeira achando que eles vão fazer um baita de um trabalho. Não, é sempre ajustando a expectativa para não ficar esperando um negócio ridiculamente muito positivo. Eis o porquê. Portfólio diversificado. Eis o porquê. Parcimônia na entrada em ativos e por aí vai. Então, não acho que a questão é binária, mas não vejo o governo simplesmente deixando desandar. Érico, queridão. Professor, bem-vindo, Valenciana. Professor, qual a sua opinião sobre o Brasil daqui para frente? Geral, genérico, amplo. Sei que tem essa expectativa sobre a melhoria do macro com a queda do SELIC. Na verdade, a queda do SELIC é a consequência da inflexão do macro. Então, antes vem controle fiscal, redução e controle fiscal, entre aspas, porque não é controle, controle, mas sim, algum nível de controle fiscal. Redução paulatina da inflação. Aí a queda do SELIC. Então, primeiro, o macro melhora. A queda do SELIC é a consequência, não a melhoria do macro, é a consequência. E ele continua, educadamente, a visa que continua. Você vê um possível risco fiscal no Brasil? Caso aconteça, não muda nada na visão do portfólio? Muito obrigado, Tom Mendes. Risco fiscal no Brasil é uma constante, 100% do tempo, durante toda a minha vida. Então, eu sempre vejo risco fiscal no Brasil. O que eu procuro fazer é tomar a decisão, com base no que eu estou vendo, para remediar aquilo, para aliviar aquilo, para não deixar de gringolar. E o que a gente vê, é só olhar o cenário no caso da Dilma, onde ela batia de frente, ia no contra, e com um time para isso, Mântega e por aí vai, ela batia de frente, ia no contra da teoria econômica aceitável e aceita, como correto a se fazer, e forçava a barra naquilo, e quando via que estava dando errado, forçava naquela direção. mais ainda, sem independência do Banco Central e por aí vai. Esse tipo de momento é muito mais propício para ter um desastre fiscal, que foi o que aconteceu, do que o momento que a gente viveu agora. Quando entrou o novo governo, a galera achou que, foi comentado aqui, tinha um arcabouço fiscal, calma lá, não é assim. A galera achou que o quê? Ia tirar o teto de gastos e dane-se, vão torrar dinheiro. Não foi isso que aconteceu. Então, temos um andamento numa direção positiva. Aí, depois disso... O Filipão está me provocando aqui. Aí, depois disso, não sei o quê, que nunca vai passar uma reforma tributária. Está indo. Está devagar, está travado, mas está indo na direção. O Lira agora, forçando uma reforma administrativa. Não sei se vai passar, não sei se vai... Mas o intuito está na direção de ter algum controle fiscal, certo? Então, risco fiscal é algo que eu sempre avalio o tempo todo. É uma das partes mais complicadinhas de lidar com o Brasil. E sempre, sempre, sempre é uma constante que vai afetar o portfólio. Neste momento, eu vejo o cenário sempre melhorando um pouco mais versus o que a gente tinha semana passada. Quando o Lula estava para ser eleito, terrível ao fim do mundo, entrou, melhorou um pouquinho o cenário. Começaram a botar o arcabouço fiscal, melhorou um pouquinho o cenário. Aí começou a atrasar o arcabouço fiscal, a galera começou a desconfiar. Passou o arcabouço fiscal na primeira etapa, melhorou um pouquinho o cenário. Botaram a tributária, passou na primeira etapa, melhorou um pouquinho mais o cenário. Passou como um todo o arcabouço fiscal, melhorou um pouquinho mais o cenário. Então, assim, não é binário, não é deu certo e deu errado. É sempre marginalmente mais positivo, marginalmente menos positivo. A gente vai somando esses pedacinhos para ver se o caminho do cenário fiscal é alinhado, ok. Positivo raramente é. Mas, assim, é alinhado, ok. Estamos indo em uma direção ok, de controle. O fiscal no Brasil, raramente é a coisa que ajuda. O fiscal no Brasil, o foco, desde que pelo menos eu sou profissional, o foco do fiscal no Brasil é sempre assim, eu não quero que atrapalhe. Se não atrapalhar, está valendo. Se não for apocalíptico e afundar, está valendo. Não sendo um desastre mal feito e mal enjambrado, está valendo. E o trabalho que o Haddad tem feito, junto de Tebet e por aí vai, tem sido um trabalho consideravelmente muito responsável. Então, volta a reforçar, risco sempre tem, não vejo motivo para pânico e desespero. Estou vendo cada vez mais, marginalmente, a gente tem uma melhora paulatina da questão. As pessoas que vendem curso e as pessoas que falam no jornal tendem a ver a coisa como binária. Porque se você falar o que eu acabei de falar no jornal, o cara dorme na metade da matéria, certo? Se o cara começar a escrever lá, não, marginalmente, melhore, e blá, 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 blá. A pessoa está dormindo no meio da matéria. A pessoa está lendo a matéria e começa a roncar. Então, o que a galera tende a fazer? Tende a dar a matéria, a notícia de um jeito que prenda o ouvinte, o leitor e por aí vai, certo? Falar do jeito que eu falo raramente prende o ouvinte e o leitor. Só vocês que são um bando de maluco que estão aqui assistindo. Mas, assim, então as pessoas tendem a falar muito no binário. Ah, vai dar certo, vai dar errado. Eu digo que vai ser isso, eu digo que vai ser aquilo. Mas não é assim que funciona, certo? O fiscal, em qualquer país, é um conjunto de uma cacetada infinita de medidas que aí sim mostra o quadro no final, certo? Tem muita coisa para acontecer, não é um botão que dá certo, tem um botão que dá errado. Então, essa visão mais ampla que eu coloquei ali, que eu acho que estou expandindo um pouco mais agora, essa visão mais ampla de ver como, ah, esse movimento marginalmente melhor, ah, esse movimento marginalmente pior, ah, esse movimento marginalmente melhor, marginalmente pior. Vários movimentos se encaixando começam a dar uma ideia de para onde estamos indo. Esse para onde estamos indo é lá para o longo prazo. Então, eu começo a ter uma noção de para onde vai se encaixando receita versus despesa do governo e o quão realista é as coisas. Por que quando botou ali, ah, eu vou taxar jogo, jogatina, jogo de azar no Brasil, eu não falo, yeah! Porque eu não sei o quanto aquilo ali vai dar de receita sem ver o quanto vai dar de receita. Entendeu? O projetado ali é bem menos do que... O projetado de uma medida que tomaram agora é bem menos do que foi efetivo, vai bem menos do que o projetado e por aí vai... Então, o que você faz? Está disposto a aumentar um delta tributação em uma coisa que não atrapalha a economia? Ótimo! É um positivo. Vai resolver ou não vai resolver? É um positivo marginal plus, marginal para cima. Ah, gastou um pouco mais lá numa outra coisa que é besteira. É um marginal para baixo. E aí você vai somando e encaixando esses pedacinhos e vai vendo uma trajetória. A trajetória que eu vejo não é uma trajetória das mais negativas, é uma trajetória controlada que pode ser, inclusive, bem positiva. Então, eu, neste momento, pelo conjunto das coisas que eu acompanho o tempo todo, não estou preocupado com isso. O que não quer dizer que eu não presto atenção e não vejo risco fiscal o tempo todo. Brasil, risco fiscal é 100% do tempo. Mas nesse momento, a trajetória que eu vejo não me parece problemática, negativa ou incômoda. Inclusive, a gente tem tido reflexos positivos do controle do fiscal e aí controle novamente, levando em consideração o que tem acontecido, do controle do fiscal no inflacionamento e por aí vai. Tchau. Tchau.